Salve, salve galerinha, beleza? Tudo bem com vocês? Marcela Pontes aqui pra trazer mais um vídeo de Free Fire Hoje, sexta-feira, dia 17 de abril, agora são meia-noite e onze E galera, agora há pouco eu abri aqui meu Free Fire E eu fechei ele de novo pra vocês verem, né? Então vamos entrar aqui de novo Já vai deixando o like aí galera, se não for inscrito já se inscreve, viu? E ativa as notificações pra você não perder os próximos vídeos aí de Free Fire, mano Eu entrei aqui no Free Fire, cara, e me deparei com esse banner aqui, mano Não esse, pera lá, esse aqui é da Lontreta, você já sabe, né? Lontreta tá lá no Royale Especial, né? A partir de 35 diamantes, você já pode girar lá Então vamos fechar aqui, vamos aqui Esse banner aqui, mano Caixa de Páscoa E o que que me... Cara, eu fiquei muito bolado, muito feliz Foi com isso aqui, mano O coelhão, velho, ele tá de volta aí na caixa A partir de 30 dimas, cara Minha nossa senhora Cara, pra quem é meu amigo, mano, no Free Fire, por favor, mano Quando for horário de meia-noite ou de 4 horas da manhã Não me chama, mano Porque é o horário que eu tô gravando, cara E atrapalha pra caramba o jogo, mano É a gravação, beleza? Vamos lá, galera Então essa caixa de Páscoa aqui, ó Ela vai de hoje até o dia 30 de abril, mano Então é muito tempo pra você conseguir aí 30 diamantes E tá vindo aqui, ó Pegar essa caixinha, tá? Se você não tem diamantes, mano Se você não tem recarga Não tem dinheiro pra recarregar, cara Baixa o TikTok, mano O TikTok tá dando dinheiro aí a rodo, mano Pra todo mundo É só você baixar O link tá aí na descrição Tem o meu código aí Que você pode usar ele E já ganhar R$1,10, mano Pra você tá fazendo aí a sua recarga Via recarga jogos, mano No site oficial da Garena de recarga Você vai por lá Que lá tem opção Paypal E você vai recarregar, mano E ganhar aí seu dinheiro No TikTok, beleza? Então, galera, olha só 30 diamantes Vamos entrar aqui, mano Vamos dar uma olhada nessa caixa Cara, essa caixa tá muito da hora, mano Olha só Porque não é só o coelhão que tá nela, velho Se liga só Tem o coelhão Tem a coelhinha aqui, ó A rainha coelho E tem o coelho guerreiro, né? Além disso, ainda tem aqui, ó Essa máscara Muito da hora Tem aqui, ó O elfo O gnomo raivoso, aliás Que é bem parecido com o elfo, né? A parte de cima Tem a parte de baixo Tem o sapato Só que esse aqui, o ruim é que essa isquinha Ela vem separada, né? Ela vem separada Ela não vem inteira Então você tem que ir girando várias vezes Pra você ir ganhando aqui as partes, né? Caso você queira essa daqui Também tem ainda aqui, ó O senhor estranho Que tem o chapéu dele Tem a blusa dele Olha só, mano Que bonita essa blusa, vai Essa blusa é da hora A calça Que eu também acho muito bacana Tem também aqui a bota, tá? Tudo isso aqui do senhor estranho Além disso, ainda tem a mochilinha aqui A incubadora portátil, né? Que tem um pintinho ali dentro É uma incubadora de coelho Com pinto dentro Que louco Também tem esse chapéuzinho aqui, ó Que é o chapéu do ovo de Páscoa Caixa de Páscoa Esse chapéu, mano O legal dele é que ele vai evoluindo Conforme ele Esse aqui é o 1 Aí o 2 aparece aqui um ninho O 3 aparece o ovinho em cima, mano E além disso aqui Ainda você pode ganhar esse estoque, tá? Que é o toque de Páscoa Esse daqui você vai juntando Pode ganhar 10, 5, 2 e 1 Isso aqui você junta E vai poder trocar Por essas skins aqui também, tá? Já vou mostrar pra vocês Vamos fechar aqui Recarga da Lontreta Sakura, né? A partir de 300 diamantes Que você fizer de recarga Você tá pegando a skin dela Não é ela, tá, galera? Fechou aqui Faltam 2 dias Então dia 19 É o dia que vai vir A chance de você obter Até 19.999 diamantes, mano No evento de chamar um amigo pro jogo, tá? Provavelmente, mano, isso aqui vai ser muito amigo Que você vai ter que chamar Então é até difícil Eu acho muito difícil esses eventos De chamar amigo pro jogo Porque se a pessoa já parou de jogar, mano Ela não vai voltar Entendeu? Muitos estão banidos Perderam a conta E aí é difícil de chamar de volta, né? Mas tá aqui O evento vai dar aqui Eu não chamei amigo de volta Vai ter 19.999 diamantes 6 tickets diamantes Além do cartão level 8, cara E o evento de chamar um amigo de volta pro jogo Vai ser do dia 19 Até o dia 23, cara Então tem muito tempo aí Normalmente a pessoa tem que estar 7 dias sem jogar Pra você chamar de volta Então vai ser legal, né? E vai estar também válido Do dia 19 até o dia 26 O abate certificado, mano Que é aquele modo que você vai jogando com todas as armas São várias armas Você começa Às vezes você começa com a P40 Às vezes você começa no soco Aí vai pra faca Aí vem pistola P40 M1014 E aí vai subindo as armas, entendeu? E finaliza, se eu não me engano Finaliza Na granada também Também tem granada Eu sei que você tem que usar várias armas E matar todo mundo Quem matar primeiro Utilizando todas as armas É que ganha o abate certificado Mano, pelo menos isso Era o modo que tava no servidor avançado Deve ser mais ou menos desse jeito Que vai vir pra cá Isso é, se eu não errei o modo, né? Mas se você jogou lá no servidor avançado Comenta aí se é realmente isso aqui Que é o modo do abate certificado Beleza? Vamos mais aqui, galera Vamos ver aqui Aqui não tem mais Então vamos lá agora Na caixa Aqui na loja Vamos aqui Mano, eu vi aqui um banner Ah, troca do olho do gato Aqui, ó Vamos na loja aqui E vamos lá nas caixas Mano, eu tenho 100 diamantes Eu vou ver se eu consigo pegar alguma coisa Aqui nessa caixa de Páscoa, cara Tá? Vamos lá Vou fazer três giros aqui Será que eu ganho alguma coisa, velho? Vamos lá Vou girar uma Vou de uma em uma Caiu uma Eita Ha! Um ovinho Não serve pra nada, velho Depois eu vou mostrar onde é que a gente vai trocar O que que veio agora? Outro ovinho Ah, Garena sacana Outro ovinho, quer ver? Já foi 100 diamantes pro saco Que a Garena levou E não dá pra eu fazer nada Porque aqui no evento de troca É aqui Não, deixa eu coletar isso aqui Mais 5 Fiquei com 18 Vixe, mais 3 só No evento de troca Aqui, ó Aquilo lá você troca aqui, ó Deixa eu ver Aqui que você vai trocar O que eu peguei ali, ó 4 diamantes 4 ovinhos De Páscoa Por... O que que eu vou poder trocar? Por nada, mano Ou seja Foi 100 diamantes jogados fora, velho Porque não dá pra eu fazer nada com isso O pessoal perdeu isso em diamantes Antes eu tivesse ido lá e comprado uma caixa especial Daquelas de calça, de camisa Eu tinha mais jogo do que Tentar gerar isso aí, né, mano Mas fazer o que, né, cara? 100 diamantes jogaram fora Mas como eu disse, ó Você juntando 15 Você troca por esse chapéuzinho 20 você troca pela mochila 10 você troca pelo sapato 15 você troca pela calça Entendeu? A máscara que era que eu queria também É por 10, ó Entendeu? Então vamos supor que eu jogue aí Mais 3 vezes e consiga juntar os 10 Então a máscara vai sair pra mim Por 200 dimas, né? Se fizer isso E 10 de juntar aqui Mas pode ser que eu consiga pegar O coelhão, né? Lá Mas é muito difícil, cara Comenta aí pra... O que que você ganhou, mano? Eu vi que um amigo meu aqui, ó Deixa eu até mostrar ele aqui O Snip Cadê ele? Cadê ele, mano? Ele tava aqui agorinha, velho O Snip, ele conseguiu... Deixa eu ver aqui nos amigos aqui Se ele tá aqui Eu vi que ele conseguiu aquela máscara, mano Cadê ele? Cadê? Cadê ele? Ih, eu acho que já tá offline, mano Mas eu vi Eu revistei ele ainda agora E ele tinha conseguido a máscara Mas vamos ver aqui o Snip Vamos ver se ele jogou Falando nisso, galera Passa no canal do Snip, mano O link tá aí na... Na descrição também do canal dele É, mano Aqui não mostra o que ele ganhou nada, não, hein? Então ele não ganhou nada, não Vamos nós aqui Vamos ver aqui o cofre O que que é? Ah, é o bendito Token de Páscoa lá Que eu ganhei aqui Ah, vale pra nada nessa bosta Mas é isso aí, galera O que que eu ia falar mais aqui a respeito Ah, cara Vamos ver lá Vamos ver como que é essa mochila A mochila que eles tão dando É a mochila do coelho A incubadora do coelho Aqui, ó Essa aqui, ó Ela evolui Ela é um ovinho Tá vendo? Se você ainda não sabe como que ela é Ela é essa aqui, ó Ela é esse ovo aqui A incubadora portátil Depois ela fica aparecendo já Meio pinto ali dentro Meio Não falei meu não, viu? Meio pinto E daqui no 3 Já fica o pintinho todo Lá dentro da incubadora Que legal Um pintinho com a casquinha ainda aqui E a outra coisa que eles tão dando É aquele chapéu de ovo, velho Cadê aqui? Eu também tenho ele Deixa eu ver se eu acho Aqui ele é um chapéu Que ele evolui Esse aqui, ó Como eu disse Ele é uma casca de ovo Aí ele vai aqui, ó Vira esse Tipo uma crista de galo No 1 No 2 já fica Que nem eu falei O ninho com a cabeça do pintinho Lá, ó E no 3 Ele já aparece Uma galinha Um pinto aqui na cabeça Com ovo lá em cima Nada a ver Olha só que louco Mas é legalzinho, né? É bem zoeiro ele Então é isso aí, galera Esse é o vídeo Se aparecer mais novidade Eu acho que provavelmente vai aparecer aí No decorrer 4 horas da manhã Tem outra atualizaçãozinha pequena E a gente faz aqui o vídeo E traz pra vocês aí Até 7 horas da manhã A gente libera ele, beleza? Então se inscreve aí E ativa a notificação Pra você não perder Mandando aí um salve aí Pra galera que tá pedindo salve Galera Quando o vídeo bater mil visualizações Eu faço no outro vídeo O salve pra galera Beleza? Então divulga o vídeo aí Compartilha Deixa like Comenta aí Pro vídeo ser bem indicado aí E a gente bater mil visualizações Pra gente tá mandando os salves aí E até tá divulgando aí Alguns canais Quem pede divulgação de canal Galera Eu vou no canal da pessoa Olha os vídeos dela Veja se são vídeos bacanas Se for bacana, mano Eu vou divulgar aqui, beleza? Então é isso aí, galera Eu vou ficando por aqui Eu sou Marcelo Aponte Espero que vocês tenham gostado do vídeo Fiquem todos com Deus E eu fui